Bonjour, eu sou Flávio Santoro, chefe de cuisine aqui na Le Cordon Bleu São Paulo. Estou muito contente de estar aqui com vocês para apresentar a receita de camarões à provençal. Vamos lá? Para essa receita, nós vamos precisar dos camarões, cebola roxa, alho, tomate, extrato de tomate, orégano fresco, salsinha e farinha de rosca. Essa receita, na verdade, pode se encaixar em diversos tipos de preparação. Hoje a gente vai fazer um camarão, mas tem algumas outras muito tradicionais, por exemplo, a rama provençal, tá? Você pode ter mexilhões à provençal. Então você pode adaptar esse método provençal a diversos tipos de proteína. Bom, vamos começar. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou picar a cebola. Tradicionalmente, essa preparação é feita com uma echalota, né? A echalota é uma cebola que tem um sabor um pouco mais suave, um pouco mais adocicado do que a nossa cebola tradicional aqui brasileira, francesa. A real echalota a gente não consegue no Brasil. Então, para a gente conseguir chegar próximo ao sabor, estou usando uma cebola roxa, que vai ser um pouco mais adocicada, um pouco menos ácida que a cebola branca. E também ter um sabor um pouco mais suave. Então, meia cebola já é o suficiente, vou reservar ela aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é toda a minha mise en place, porque o preparo em si, ele é bem rápido. Como ele é bem rápido e a gente tem que se atentar bem ao ponto que a gente vai utilizar, a gente precisa já estar com tudo pronto, tudo picado, para conseguir fazer tudo de uma vez, rapidinho. Agora eu vou picar um pouco de alho. Esse alho vai nas duas preparações que eu vou fazer. Eu vou fazer primeiro o provençal e vou fazer uma farofinha por cima também, remetendo ao preparo do provençal, para dar uma crocância nesse camarão. Vamos diferenciar um pouquinho aí essa preparação do provençal com essa farofinha, deixando ela mais crocante. Para conferir maior crocância, a gente vai usar nessa farofa uma farinha de rosca. Poderíamos usar também uma farinha de pão ou uma farinha panko também. Também ia conseguir dar essa textura crocante que a gente estava querendo, que a gente está querendo. Então aqui, alho picado e agora eu vou para o meu tomate. Um pouquinho mais aqui. E já está bom. Aqui ele está cortado bem pequenininho, então na hora que eu colocar na frigideira, ele vai desmanchar bem rápido. Agora a última coisa a ser picada vai ser a salsinha. Então aqui já está bom. Por último, eu tenho aqui orégano fresco. Ele é bem forte, tá gente? Então a gente tem que tomar cuidado também com a quantidade de orégano que a gente põe. Senão ele vai acabar dominando toda a preparação. A gente vai sentir gosto só de orégano. Mal vai sentir o sabor do camarão. Tudo já pronto para eu começar. Então agora a gente vai começar a nossa receita em si. Enquanto a minha frigideira esquenta, eu vou pegar um pouco mais de camarão aqui. E vou temperar sal e pimenta dos dois lados. No geral, peixe e frutos do mar, eles têm uma carne muito mais delicada do que uma carne bovina, do que uma carne de ave, do que uma carne suína. Então, eles necessitam de menos sal para temperar. Então, temperar sal e pimenta dos dois lados. Minha frigideira está esquentando. Eu vou colocar azeite nela. Então aqui, eu vou saltear esse camarão muito rápido. A cocção do camarão é muito rápida. Um camarão desse tamanho vai demorar mais ou menos entre um minuto a um minuto e meio de cada lado. Por que de um a um e meio? Porque vai depender também da intensidade da sua frigideira. O quão quente ela está. Então, eu vou colocar os camarões. E eu quero colocá-los e cozinhá-los muito rapidamente. Sem terminar a cocção total. Por quê? Porque esses camarões vão voltar para a frigideira depois que eu fizer todo o meu preparo provençal. A cebola, o alho, o extrato, o tomate. Então aqui, vou até aumentar um pouco mais o fogo. Quando vocês forem fazer um camarão salteado, que é o caso que eu estou fazendo aqui, vocês vão perceber que o camarão vai mudando de cor. Ele vai mudando de cor conforme ele vai cozinhando. Então ele é translúcido. E aí ele vai ficar branco e levemente rosado. Se o caso for o camarão rosa, igual a gente está usando aqui, tá? Então aqui, eu cozinhei, estou cozinhando ele bem pouco. Não estou chegando a dar o ponto total dele, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui que o centro dele, como eu expliquei, a cocção vai ficando branco, mas o centro dele ainda vai estar translúcido, porque eu vou voltar isso para a frigideira e aí ele vai terminar de dar um ponto. O camarão tem uma cocção muito rápida. E se ele passar, ele vai começar a ficar um pouco borrachudo. E depois, se ele passar mais ainda, ele vai esfarelar, tá? Então eu não quero isso. Eu quero a cocção dele num ponto crocante. Então aqui, para mostrar para vocês, o ponto aqui, bem no centro, ainda está bem translúcido, tá? Então ele ainda está bem mal passado. Então eu vou utilizar essa mesma frigideira, que tem uma caramelização toda aqui, dá para ver, tá? Do camarão, do açúcar do camarão, eu vou utilizar para fazer o nosso molho provençal. Isso aqui vai agregar muito mais sabor para mim. Então eu baixei o fogo, vou entrar com a cebola primeiro. Essa cebola, ela vai soltar água, ela já vai começar a soltar toda essa caramelização do fundo. Olha só como ela já pega a cor bem, bem rápido. Ela já começa a ficar escura, porém ela está ficando escura não de queimada, ela está ficando escura porque ela está pegando toda essa caramelização do fundo da frigideira, tá? Porém ainda eu vou deixar ela cozinhar um pouquinho mais. Aqui, quando eu reparar que a cebola vai começar a ficar translúcida, né? Vai começar a ficar um pouco transparente. Eu vou entrar com o alho. Vamos deixar esse alho, dar uma refogada, deixar esse alho soltar bem o aroma dele. A gente não precisa dourar o alho, tá gente? Eu quero que ele solte bem o aroma, solte bem o sabor. O alho dourado tem que se tomar muito cuidado, porque ele tem que ser muito levemente dourado. Se ele passar um pouquinho mais, ele já fica um pouco amargo. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz alho salteado, ou ao mesmo tempo a gente vai fazer um tempero, refogar alho para temperar. E é por isso que normalmente você utiliza a cebola antes do alho, porque a cebola demora mais para cozinhar do que o próprio alho, tá? Alho refogado. Eu vou entrar com o extrato de tomate. Também vou refogar esse extrato, que vai ajudar em duas coisas. Tirar o excesso de acidez dele. E não deixar que ele fique empelotado na hora que eu colocar o meu tomate. Bem rapidamente, porque também ele queima, tem que tomar cuidado. E agora... Nosso tomate com cacê. Então agora... O que que eu vou fazer? Vou deixar esse tomate... Cozinhar. E para ajudar esse tomate a soltar um pouco da água dele, para facilitar o cozimento, eu vou pôr um pouco de sal. Sempre que a gente colocar sal num legume, vai ajudar ele a soltar a própria água. Então essa dica é muito importante para vocês saberem. Porque às vezes você precisa que o legume solte água na panela, para soltar a caramelização e tudo mais. Então aí eu coloco um pouco de sal. Esse sal ajuda a soltar. Acho que a gente consegue ver aqui. Mal coloquei o sal, ele já está começando a formar um pouco de líquido, um pouco de água do próprio legume. Enquanto isso está cozinhando, num bolzinho eu vou colocar farinha de rosca. Alho picado. A salsinha. Vou colocar um pouco de sal. Um pouco de pimenta. E aí eu vou colocar o azeite para umidificar ela. E ela ficar como se fosse uma farofinha. Perder essa... Essa... Consistência de farinha de rosca. Então eu vou colocando aos poucos. Então olha a consistência dela. Já está uma farofinha. Minha farofa está feita. Pronta. Meu tomate é rápido também. Eu quero que ele desmanche, mas eu ainda também quero que ele tenha um pouquinho de pedaço, tá? Então, um pouquinho mais de cocção aqui. Eu já termino. Essa farofa, eu vou só espalhar ela por cima de todos os camarões e aí depois eu vou pôr para gratinar. Então aqui, já estou com ele quase no ponto. E aí, para ser o provençal, a gente vai entrar com as nossas ervas. Então, o orégano. A salsinha. Eu vou voltar os meus camarões para cá. Vou saltear para envolver eles em toda essa preparação bem rica, bem saborosa. Por isso que eu precisava que eles não cozinhassem totalmente. Agora, eles estão finalizando a cocção. Um minutinho só é o suficiente. Vou pegar meu prato e vou montar. Então, vou dispor os camarões aqui. Quero cobrir. Quero cobrir. Com essa preparação provençal, que é o que vai ter bastante sabor. E agora, cubro com a farofinha provençal. Então, agora, gente, farofinha em cima de tudo. Eu vou colocar na bandeja aqui para me auxiliar a tirar de dentro da salamandra. Ali, fica bem quente. E vou colocar para gratinar. No nosso caso aqui, ela é bem forte. Então, ela vai demorar cerca de um minutinho só. E ela já está douradinha e bem crocante. Vai dar uma textura extra. Vai dar um toque a mais nesse prato. Então, aqui, eu já estou com essa farofa bem tostadinha. E o meu prato já está pronto. Essa é a finalização. Essa parte de deixar ele bem crocante vai dar um diferencial bem grande. Aqui, eu fiz em duas travessinhas para a gente apresentar. Então, essa é a nossa finalização do prato. A gente tem essa farofa bem douradinha. Ela está bem crocante, tá? E vai dar uma textura extra e um sabor a mais para essa preparação. Bon appétit e bemvenue à Le Monde Le Cordon Bleu. No próximo episódio, o nosso chefe fará mais uma receita deliciosa. Merci. E aí